Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer osia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Dá pra ser decada, você manda pega, faz sua puta pra vadia Dá pra ser decada, você manda pega, faz sua puta, caralho Essa pirinha do parque união, gosta de fazer osia